Olá, eu sou o Mac. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Oxygen All Included. Então eu vou continuar de onde a gente parou no último episódio e eu deixei o jogo correr alguns ciclos para os duplicantes limparem praticamente tudo que estava aqui em cima, né? Estava demorando um pouco, então eu resolvi começar o episódio assim mesmo. Fiz mais alguns armazéns aqui porque só tinha um e encheu muito rápido. E eu também fiz alguns aqui do mesmo jeito que eu tinha feito esses armazéns aqui embaixo para colocar alguns recursos específicos que a gente vai precisar futuramente quando for construir no espaço. Mas eu acho que eu vou ter que mudá-los de lugar porque a gente tem o tubo de plástico nessa altura só que eu acho que eu quero vir com ele aqui pelo lado esquerdo, contornar a área desse vulcão e depois sair com o tubo de plástico em algum lugar aqui em cima porque eu quero evitar que os duplicantes passem por aqui porque a gente construiu com o cabo de alta potência, a decoração aqui ficou terrível, né? Então eu não sei se os duplicantes andando dentro do tubo eles sofrem com o bônus ou a punição de decoração positiva ou negativa mas na dúvida eu não quero passar o tubo pelo meio do fio com a decoração feia então provavelmente o tubo de plástico vai por fora e aí esses armazéns vão estar lá onde o tubo de plástico termina. Mas enfim, a gente ainda tem que terminar essas duas linhas de oxigênio aqui a gente pode desconstruir e conectar direito aqui dentro porque a gente não precisa de mais nada disso aqui talvez a gente pode começar desativando esse eletrolizer e aí depois de um tempo as bombas vão fazer um vácuo aqui dentro, né? E aí a gente vai poder desconstruir tudo que estava por aqui inclusive as válvulas Cadê o povo? Eu fechei aqui? Ah, eu fechei Temos mais um duplicante, mas eu não quero pegar duplicantes por enquanto até poderia agora que a gente tem uma produção de oxigênio melhor e bastante comida mas eu teria que construir mais quartos aqui e expandir a colônia e eu não quero perder tempo nessa parte do jogo agora inclusive eu coloquei uma cama confortável aqui e desconstruí esse berço que a gente tinha nesse campo Ah, muito bom Gás carbônico entrou ali no gerador porque o duplicante respirou aqui dentro Enfim eu acho que agora a gente já pode desconstruir tudo que está aqui Esse tubo que está passando por baixo também Eu vou deixar para desconstruir sim porque eu não acho que a gente vai utilizar mais esse tubo porém eu não vou aumentar muito a prioridade eu vou aumentar a prioridade só aqui do lado esquerdo só para esses porque os tubos aqui dentro eles podem ser de tubos comuns não precisa ser adiabático eu estava fazendo adiabático antes porque a temperatura do oxigênio aqui era muito grande eu queria evitar de esquentar a colônia inteira só que agora eu até prefiro que o tubo seja normal porque quando a gente ligar isso aqui a gente vai poder resfriar bastante o oxigênio e aí o oxigênio vai ajudar a resfriar a base por falar em ligar isso daqui a gente não ligou isso aqui também e eu estava pensando eu acho que eu vou fazer uma ponte de gás aqui assim e aí dar a volta aqui pela direita e por baixo dos canos que a gente já tem para poder conectar hidrogênio aqui porque eu não vou conseguir passar todos esses canos com o hidrogênio indo lá pela esquerda eu poderia passar aqui para dar uma economizada de espaço ou então eu poderia tirar o hidrogênio só desse eletrolizer colocando a ponte aqui só que eu estou com medo de botar a ponte aqui e bugar o circuito de gás igual a gente estava tendo problema no episódio passado mas eu acho que não custa nada a gente experimentar inclusive eu vou ter que cavar aqui embaixo porque o cano vai ter que passar por baixo nem precisamos cavar isso tudo ah que preguiça de fazer a ponte ok vamos continuar por aqui aqui já tem vácuo então a gente pode desconstruir essa sala o gerador já queimou todo o hidrogênio até porque a gente já desconstruiu o tubo ali então se tiver hidrogênio já era já se perdeu pela colônia então vamos ver aqui a gente vai a gente pode oh meu Deus conectar pra cá e depois assim e depois assim eu deixei desconstruído aqui exatamente pra dividir as linhas de oxigênio então aqui tem 8 exosuites e pra lá tem 7 então 1, 2, 3, 4 a gente vai ter que construir algo assim e por enquanto desconstruir aqui o outro tubo ops a divisão é aqui né vamos dividir mais ou menos no centro da coisa aliás oh eu cancelei fiz a mesma coisa estou desconcentrado aqui assim e desconstruir esses dois e aí desconstruir aqui também e aqui e aqui por enquanto a gente pode sei lá deixar a porta aberta pras plantas do frio refrigerar alguma coisa ali não sei se vai ser necessário mas não custa nada aqui a gente cancela isso aqui a gente tem que desconstruir esse e esse e esse tá faltando só uma das linhas eu acho que assim vai estar resolvida outra coisa que a gente pode fazer também é acabar com essa porta de uma vez porque a gente já construiu tudo lá em cima não tem mais por que mandar os duplicantes sem exosuite pra lá por enquanto eu vou deixar assim porque ela tá selando a nossa colônia e eu não quero lidar com por exemplo desconstruir a porta e aí os duplicantes começarem a entrar aqui com exosuite e por enquanto eu vou deixar esse reservatório de gás flutuando porque eu não pretendo usar esse hidrogênio ainda ele não tá construído no mesmo nivelamento do outro andar ali eu teria que desconstruir mas aí ia liberar o hidrogênio eu prefiro não fazer nada também não quero construir aqui e ficar com o andar de baixo errado tá ok estamos levando dano porque tem um pouco de gás carbônico vindo ainda era esperado mas já tá vindo o importante é isso aqui a ponte de gás tá bugando a situação toda a gente pode desconstruir aqui tem água ah é tava dentro do eletrolizer provavelmente toda essa água aqui a gente não precisa mais talvez se eu inverter a ponte de líquidos né e colocar uma outra ponte aqui eu consigo empurrar a água pros eletrolizers lá de cima né mas eu não vou tentar isso agora cata tudo aqui cata tudo aqui com prioridade baixa mas cata e falta este cano eu não tô acelerando o jogo muito agora porque eu quero construir direitinho isso aqui porque se construir errado vai dar um um monte de problema depois o que que ficou faltando como é que está o tubo aqui do hidrogênio né tava tudo com prioridade 5 a gente pode colocar como 7 também vamos ver se a gente consegue fazer isso nesse episódio tudo aqui prioridade 7 muito bom ainda tem um pouco de eu achava que isso aqui era neve mas é areia ela é branca parece neve isso aqui é gelo são muito parecidos ok deixa eu ver se tem alguma promoção porque eu não olhei desde o início do episódio inclusive eu acho que agora a gente pode voltar todo mundo pra Engenheiro do Exosuite como é que estamos moral é todo mundo tem mais ou menos 20 bom deixa assim nesse episódio qualquer coisa eu mudo entre esse e o próximo vídeo vamos tentar terminar por completo toda essa parte aqui né eu tenho quase certeza que isso aqui vai vai bugar o nosso esquema ali de gás e eu vou ter que conectar ele aqui porque né todos os todo o hidrogênio se junta nesse ponto aí a partir daqui o jogo fica o jogo entende melhor então eu tenho quase certeza que eu vou ter que ou conectar ele aqui em cima ou tirar de um dos hidrogênios que era o que eu queria fazer que eu falei no início do vídeo mas vamos ver como é que estamos aqui embaixo agora sim fazer assim só pra todo mundo ficar com o mesmo tipo de de tubo de gás só por conta do perfeccionismo é mas agora tá funcionando bem melhor aqui em cima tem dois quilos de pressão por falar em dois quilos de pressão eu quero saber se os duplicantes que estão aqui em cima eles não estão levando o o debuff de de muita pressão né eu não sei nem onde ver isso é na parte do estresse eu acho ou na parte da moral mas não aparece em nenhum dos dois então eu suponho que esteja tudo ok porque quando os duplicantes andam em locais com mais de dois quilos de pressão eles tem o debuff da da pressão na orelha sei lá como é que é em português mas isso causa um problema de moral pra eles né toda essa água que caiu do nosso eletrolyzer que tava ali em cima em algum momento no episódio passado a gente perdeu alguns trajes eu acho eu não tenho certeza porque eu tinha mandado fazer os trajes necessários pra completar isso aqui mas não sei quando eu tava arrumando ali em cima antes de começar a gravar o episódio tinha algumas algumas docas sem traje de qualquer maneira vamos fazer mais alguns porque a gente tem material qualquer coisa a gente deixa sobrar eu não sei se isso pode acontecer no Oni os duplicantes quebrarem um traje isso até seria interessante se tivesse no jogo imagina se o duplicante tá aqui embaixo no calor dos infernos o traje dele quebra ele leva dano corre o risco de morrer seria da hora tá agora que a gente tem duas linhas de oxigênio dedicada pros trajes isso aqui vai encher em termos de oxigênio bem mais rápido do que antes só tem que tomar cuidado com o circuito né porque já tem mais de 2000 watts aqui por enquanto tá tudo certo mas tudo pode acontecer aqui ainda tá dizendo que não tem oxigênio mas é porque a gente ainda não conseguiu mandar oxigênio pra lá né daqui a alguns ciclos isso aqui vai tá resolvido nosso nível de água tá começando a baixar um pouco talvez essa fumarola não seja suficiente pra três eletrolyzers né talvez quatro no futuro é olha o problema aqui a ponte de gás tá travando se bem que agora a gente terminou de construir talvez talvez agora arrume é aqui tá dando um problema o hidrogênio tá indo e vindo não sabe não sabe se vai ou se fica então isso aqui não está dando certo vamos desconstruir quanto de hidrogênio que isso aqui precisa 10 gramas por segundo isso não é muito então eu vou tentar pegar só metade do hidrogênio que vai pro último último gerador aqui porque teoricamente esse ponto divide o hidrogênio igual pros três então aqui tem um terço do hidrogênio total eu vou pegar metade disso então vai ser um sexto e vou passar por aqui e aí conectar tá faltando energia nessa área também toda hora eu escuto os geradores ligando e desligando o único problema é que a ponte de gás vai priorizar o hidrogênio pra cá ao invés de mandar pro pro gerador porque tem aquele esquema né pro lado que a gente coloca a ponte ele prioriza mas não tem tanto problema assim porque depois de um tempo todo esse cano vai tá cheio de hidrogênio e aí o hidrogênio vai voltar a ser consumido pelo gerador esse trem já está funcionando mas não deveria vamos ver o oxigênio dos tubos está 11 graus menos 6 23 e 18 e aqui tá saindo menos 7 menos 15 menos 15 e menos 20 talvez eu não precise do vácuo dessa bomba talvez isso aqui seja o suficiente aqui ainda tem oxigênio com a temperatura antiga o importante é saber qual a temperatura que ele está chegando aqui aqui está 20 graus indo para os exosuites aqui está 25 mas ainda é o oxigênio quente aqui está 20 19 16 15 eu acho que está tudo certo para a nossa colônia em termos de oxigênio o que é isso oxigênio verde oxigênio poluído como é que oxigênio poluído entrou neste cano como é que oxigênio poluído entrou aqui dentro não faço ideia por enquanto deixa eu manter a porta fechada tudo bem que tem água poluída ali em cima porque está começando a derreter aqui mas não era para o oxigênio entrar aqui a não ser que esse negócio deixe passar gás vamos resolver esse problema de uma vez por todas quatro eu vou cavar aqui fechar assim e aí não vai ter mais água poluída caindo aqui nos meus geradores não vai ter O oxigênio poluído deu dano em todas as cabines aqui dos exosuits Eles não conseguem carregar por causa do dano Não conseguem encher de oxigênio Como é que eu priorizo o reparo nesse troço Aguardando ferro Ah é, eu tenho que fazer o ferro Se não tiver ferro, não tem reparo Bom, agora que a gente arrumou essa parte Eu vou deixar a colônia estabilizar um pouco Com isso aqui funcionando dessa maneira pra ver se vai dar certo A gente pode começar a fazer o caminho aqui do tubo de gás, né? Ó, do tubo de plástico Eu só quero realmente ver se aqui tá tudo certo em questão do hidrogênio Mas eu acho que sim O hidrogênio não tá indo pro gerador Mas daqui a pouco ele vai ficar acumulado aqui E vai passar aí pro gerador E dessa forma não buga, né? Os caminhos aqui dos gases E aí vai funcionar de boa Então enquanto eles constroem ali em cima Vamos ver a parte do tubo de plástico O tubo de plástico ele é importante porque Futuramente a gente vai gastar muito tempo daqui pra cima Então É uma caminhada muito grande pros duplicantes Saírem daqui Dá toda essa volta pra chegar aqui E o tubo de plástico faz com que O caminho seja bem mais rápido Eu não sei nem onde é O lugar pra entrar no tubo Eu acho que é aqui, não é? Estação de lançamento 960 watts Tá, mas qual é a velocidade que os duplicantes Se movem? Eu imagino que seja mais rápido do que ir andando, né? Porque senão não teria por que usar os tubos de plástico Enfim, o que a gente pode fazer É desconstruir Essa, essa saída de gás Eu vou colocar ela um pro lado Não Aí eu vou subir a escada aqui E fazer a parte do Do portal de lançamento ali Eu sei lá o nome Estação de lançamento Por aqui E aí a gente vai subir o tubo Pra cá E conectar com o que já tá pronto lá E dessa forma Futuramente a gente consegue Pegar a estação de lançamento Do tubo De dentro da colônia, né? É só fazer uma escada aqui Tirar essa Saída de gás E colocar pro lado E aí os duplicantes vão poder pegar o traje Subir na escada E Usarem o O sistema do plástico ali Mas primeiro eu quero construir A parte de fora aqui Se bem que a gente poderia Já colocar a escada aqui E já construir por dentro Mas antes de construir por dentro Deixa eu colocar a escada assim Pelo menos a gente Fecha essa área Teria que fechar até lá em cima Eu vou poder passar o plástico por aqui Então não vai ter problema do cloro Pelo menos não ainda Vamos mudar essa saída também Ah, deixa eu Mexer nas prioridades Porque eu tinha Ativado proximidade Para os duplicantes Limparem lá em cima Mas eu acho que agora Não precisa mais Deixa eles priorizarem as tarefas De acordo com A prioridade mesmo Ok, já arrumaram aqui Vamos subir uma escada Tá, eu preciso dessa Estação de lançamento 800 quilos de metal refinado Eu queria saber qual era o tamanho disso Mas eu vou ter que refinar mais metal Para descobrir Por falar em refinar mais metal Vou ter que minerar mais metal também Vamos colocar para os duplicantes Cavarem um pouquinho aqui Onde mais tem minérios de ferro De fácil acesso Aqui tem um pouco Não precisa que eles cavem Com muita prioridade A gente ainda tem 16 toneladas disponíveis Mas eu estou cavando um pouquinho mais Já que a gente vai Usar A gente já Equilibra o nosso estoque Com o nosso gasto De uma vez Aqui tem mais Circuito sobrecarregado Você Como é que você está sobrecarregado Eu desliguei uma das prensas Aqui Para ver se parava de dar O problema Só que não está parando Nem vai parar Tem 40 watts a mais Talvez eu tenha que trocar isso Para o cabo condutivo Também O cabo condutivo O cabo de alta potência A gente pode talvez fazer O cabo condutivo Potente A decoração dele É um pouquinho menor Mas acho que não vale a pena Os duplicantes não ficam Muito tempo aqui E querendo ou não Tudo isso aqui É meio que provisório O mais legal seria Se a gente tivesse Essa produção De petróleo E plástico Dentro da nossa colônia Dentro da nossa base Mas eu quero parar Com essas mensagens Malditas Bom, como a gente tem 14 toneladas De plástico Eu acho que eu posso Desligar uma segunda Por enquanto E deixa só uma Uma das refinarias Produzindo plástico Pelo menos por enquanto Pelo menos a mensagem Não fica ali E os duplicantes Não ficam perdendo tempo Indo lá embaixo Consertar Deixa eu ver Duplicante novo Cinco de aprendizado Sem atlético Oh não Bom, aqui está quase Tudo consertado Aliás, está tudo Consertado Está quase todos eles Carregados de oxigênio O lado direito Aqui já está quase Com o tubo de gás Sobrando oxigênio Eu gostaria muito Que isso acontecesse Porque aí Assim que o duplicante Pega o exosuite Ele já O negócio já carrega Ali o oxigênio Isso é muito bom E aqui a gente pode Continuar cavando Ah, o problema Vai ser essa barrela aqui Tirando cloro Dentro da minha colônia A gente pode colocar um Um armazém de barrela Tipo aqui Porque é esse pouquinho Que a gente cavar A gente já põe ali E ali já tem cloro mesmo Então, tanto faz Vamos ver Barrela Eu não sei o que é barrela É Minério consumível Minério consumível Prioridade 9 Quero prioridade bem alta Nisso aqui Porque assim que a gente cavar A gente tem que colocar A barrela lá do outro lado Pior que não vai ser Espaço suficiente aqui Pelo menos eu acho que não Falta mais Minério de ferro refinado Como é que ficou ali em cima A parte do Termo no Lefire É, tem hidrogênio Até o gerador E agora está realmente Funcionando direito O interessante é que a gente tem Oito bombas ligadas Mas Só três Eletrolyzers E está sendo o suficiente Para Manter as quatro As quatro linhas de oxigênio Aqui bem cheias Então talvez Futuramente eu imagine Um design Onde não precise De quatro Eletrolyzers Talvez não precise nem de três Talvez só precise de dois E aí todas as bombas Conseguem Puxar todo o oxigênio Aliás Elas não conseguem Puxar todo o oxigênio Porque isso aqui Constantemente fica com Essa mensagem de pressão máxima de gás Porque A célula eletrolítica Ela produz tanto gás em volta dela Que A pressão em volta dela Fica muito alta Então ela toda hora está travando Então pode ver que o jogo Eu tirei da super velocidade Mas toda hora tem A mensagem Aparecendo e sumindo Pressão máxima Pressão máxima E mesmo que você coloque Um monte de bombas em volta Você nunca consegue sugar Todo o gás Que ela gera Rapidamente Então isso é meio que Um bug do eletrolyzer Por assim dizer Eu tenho que ficar de olho Nessa água aqui Próxima atividade Quatro ciclos Então Estamos tranquilos Por enquanto Aqui eu coloquei Oito Exosuites Mas eu acho que Não Teoricamente A linha De oxigênio É suficiente Para Carregar até Dez exosuites Não sei porque Não está carregando Mas vamos esperar Mais alguns ciclos Enfim Ainda não temos O metal refinado Eu preciso saber O tamanho disso aqui Porque Eu não lembro Eu não sei se são Três tiles Ou quatro E como a gente Não tem muito espaço Aqui Eu preciso Primeiro ver Como é que a gente Vai colocar tudo aqui Porque A gente precisa Colocar a estação De lançamento Precisa ter espaço Para os tubos Precisa ter Espaço Para um gerador E uma bateria E eu só não Construir mais Tubo de plástico Aqui Porque eu ainda não sei Se eu vou realmente Construir aqui por dentro Ou se vai ser por fora E eu vou ter que Mudar tudo isso aqui Onde estão os quadros Talvez seja melhor Colocar essa barrela Embaixo d'água Porque tudo bem Ela está no lugar Que tem cloro Mas eu não sei Se eu quero Ficar liberando cloro Indefinidamente Aqui Vamos mudar Essa barrela De lugar Estação de lançamento Estação de lançamento Três blocos Eu acho que pode ser aqui Porque aí a gente vai ter Um tubo subindo E um tubo saindo aqui E um tubo entrando no negócio Quer dizer Eu nem sei se funciona Mas de qualquer maneira Ou vai sair aqui Ou vai sair no talho De cima Aí talvez a gente Vai ter que fazer Alguma coisa assim Eu não sei Às vezes Os duplicantes Eles ficam presos Dentro do tubo E o tubo não consegue Fazer essa curva aqui Com o duplicante dentro Então a gente vai ter Que construir pra ver Aqui do outro lado Cabe um gerador de carvão E eu posso colocar A bateria tipo No segundo andar Está super apertado Eu consigo passar A escada no mesmo lugar Do tubo? Não, né? Eu tenho que passar A escada do lado Então eu acho que não vai dar Porque se eu passar A escada aqui Eu vou liberar cloro Dentro da minha base Eu poderia passar A escada por fora Construir o tubo primeiro E depois fechar a parede Talvez tenha sido Aperta Talvez tenha ficado Apertado demais, né? Ou o que a gente pode fazer É fechar a porta Fechar a colônia Aqui assim E aí usar essa escada Na parte de dentro Da colônia, né? E colocar o tubo do lado E aí por um tempo A colônia vai ficar Com esse dente Pra fora Mas É melhor do que não Ter o tubo Deixa eu cancelar Tudo aqui Antes que os duplicantes Saiam construindo Igual o maluco Essa parte aqui Deixa eles construírem Vai, acho que não vai dar problema Desconstrói Mais essa escada Eu devia ter deixado Eles construírem Ah não A escada deu certo Ok Agora a gente fecha aqui Só que aí eu vou bloquear A passagem aqui Pro lado esquerdo Ah Tá difícil hoje E aí tem o O poste de bombeiro Tem um monte de coisa aqui Que desgraça Tá, assim eles conseguem Pular pra lá Com o poste aqui Conseguem, né? Se eles conseguem Da esquerda pra direita Eles conseguem Da direita pra esquerda Muito bom Então aqui Desconstrói isso Que eu construí Talvez a gente Chegue o tubo Pro lado também Na verdade Eu não gostaria De chegar A estação de lançamento Pro lado Porque Pelo menos ela Já tá no lugar certo Alinhado com a parte Que eu realmente queria Construir, né? Futuramente A gente vai tirar Essa barrela E esse cloro daqui E ajustar essa parte Mas é só por enquanto Que eu quero ter O espaço Pra colocar o tubo Nenhum tubo conectado Onde é que eu tenho Que conectar esse tubo? Não faço ideia Não tem nenhum Layout pra isso Ou tem? Não, não tem Não é aqui? Ah, é aqui em cima É, a partir de agora Eu vou meio que É, como é que eu posso dizer Ter bastante dúvidas Sobre o que fazer Ah, o tubo tem que conectar Aqui mesmo Porque Daqui pra frente Eu não estou muito acostumado Né, nas coisas Que a gente tem que fazer Tipo, tubo de plástico É, refinaria de De aço Construir no espaço Todas essas coisas Eu não tenho muito Muita experiência Eu teria que colocar Um tubo aqui Pra eu poder Passar a escada E depois Um aqui Pra eu poder Passar o tubo Lá pra baixo Não, não dá pra passar A escada aqui? Como assim? Permite que os tubos De tráfico passe pelos Blocos de parede E piso Mas não pode passar Uma escada ali Então não vai adiantar Ok, a gente vem Por aqui então Bom, vou fazer o seguinte Eu vou terminando Esse episódio por aqui O que a gente tinha que fazer A gente conseguiu Que foi finalmente Ligar esse troço Estabilizar tudo aqui Tá começando A faltar oxigênio Mas é porque Tá faltando energia, né? De qualquer maneira Ali tá quase Completamente estabilizado Aqui a gente Aqui a gente também Já arrumou E a gente Começa a fazer aqui A rede de tubo de gás No próximo episódio Então muito obrigado Por assistir E até a próxima Valeu! O que é 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 Obrigado.